Oi 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 Tudo bem? Tudo belezinha? Tudo belezinha? Tudo belezinha? Hoje estou trazendo uma convidada que encheu muito meu saco para fazer uma disputa E como eu adoro fazer disputa, eu aceitei participar desse desafio entre o SMR lindinho, devagarinho e o SMR rápido e agressivo Eu tenho certeza que o SMR bem clean é mil vezes melhor do que o SMR muito rápido Então, eu me encarando nesse desafio, já sei que vou ganhar, por isso que eu aceitei participar Convenhamos que um SMR devagarinho é bem melhor para a gente apreciar o som Não é? Bom, é isso Eu vou começar fazendo porque eu acho que quem é bom tem que começar E você merece apreciar o SMR e o que você acha de verdade Mas antes, eu vou dar um espacinho para minha outra colega se apresentar Porque ela adora aparecer e ela está enchendo meu saco para dar um espaço de fala para ela Então já já eu volto para começar o SMR de verdade, tá? Agora, aguenta aí Todo mundo sabe que o SMR rápido é bem melhor, bem melhor, bem melhor, bem melhor, bem melhor, bem melhor e bem mais satisfatório Então só estou passando aqui no vizinho para pedir o seu voto para você comentar que o SMR rápido é o seu preferido Porque eu tenho certeza que você vai adorar, 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 adorar Então já já eu volto fazer o SMR gostoso para você, mas por enquanto assiste o SMR dessa top Que gosta de ficar fazendo umas coisinhas bem devagar que não vai te deixar nem com sono Achei esse argumento bem fraco, mas tá bom Vamos começar, 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 começar Vou começar mostrando a minha nova capinha que eu comprei Muita gente acha brega, mas eu acho bem bonita Ela é de coelhinho e tem um pompomzinho Vou passar aqui Gostei tira de ropa E aí Eu vou passar aqui Eu vou passar aqui E aí O meu 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 Não sei se o pelinho faz barulho O que você achou? Você acha bonito ou acha brega? É bem vibe 2015 mesmo O que você achou? 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 Agora, vamos comer? O que você achou? 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 O que você achou?